Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Rodrigo Cardoso com mais um vídeo de tecnologia pra vocês. Vocês podem ver aí em cima da mesa que eu tô com um monte de tranqueira. Esse monte de tranqueira vai me ajudar a esclarecer alguma dúvida, algumas dúvidas que algumas pessoas têm sobre o consumo de energia do PC. A questão é, o computador gasta energia estando desligado? Você não tá utilizando ele, você foi lá, clicou em desligar e saiu, foi embora. Ele gasta energia ou não gasta? Ele consome energia elétrica? Vai dar diferença na sua ponta elétrica no final do mês ou não? Então pra isso eu tô usando aqui uma lâmpada LED, uma lâmpada incandescente. Essa lâmpada LED é 3 watts, essa incandescente é 100 watts. Uma fonte, a placa-mãe daquele computador do projeto, do Case Moji, que eu não coloquei, não comecei a mexer em algumas coisas ainda no gabinete. Então eu tô utilizando essa placa pra fazer o teste. E uma fonte real aqui, a C3TEC, de 350 watts. Beleza? Então vamos aos testes. Então pessoal, só pra explicar pra vocês o que é esse aparelhinho aqui, que tá com a gambiarra, um elástico aqui, que tive uma pequena falha técnica. Então eu tive que fazer uma adaptação. Esse aparelhinho aqui, ele é como o relógio da sua casa. Ele vai mostrar várias informações. Aqui ele vai mostrar a potência que tá sendo utilizada no momento, em watts. Essa porcentagem aqui, sinceramente, não me lembro agora, não me recordo, mas não é importante. E ele vai mostrar a tensão que tá chegando na sua tomada. Então a tomada de 127 volts, ela pode variar entre 110 e 127 volts, que tá dentro dos padrões aí, tá? E ele também, ele vai registrar todo o consumo durante o tempo que ele tá ligado. Então ele tá ligado aqui a dois minutos, o consumo que passar aqui, ele vai registrar. Esse número aqui, podem ignorar, podem esquecer, porque eu utilizava ele antes, então ele tá com o registro aqui. Eu não zerei. Então, vamos à parte importante, que é o consumo aqui, em tempo real, em watts. Vou ligar essa lâmpada LED, que ela tem um consumo nominal de 3 watts. Olha lá, tá gastando 2 watts e meio, 2.5 watts. Beleza? Apertar aqui só pra acender o display, não sei o que é melhor pra vocês verem aí. Não sei como que a câmera vai captar isso. Vou desligar aqui, ele vai zerar. Eu vou ligar essa lâmpada incandescente de 100 watts. Ela tá consumindo aí 87 watts. Aqui, era pra tá dando 100 watts, teoricamente? Sim, teoricamente ela consome 100 watts. Pô, Rodrigo, mas aqui tá dando 80 e poucos watts. Pode tá marcando errado ali? Pode ter um erro? Pode. Mas a lâmpada também pode consumir menos. Eu não tenho nada no momento que consuma um valor exato. Mas essa variação, ela pode existir tranquilamente. O que importa é que aqui a gente vê que ela tá com consumo aí de 80 e poucos watts. E essa lâmpada aqui, teoricamente, consome 3 watts. Ela dá 2 watts e meio. Certo? Tranquilo? Agora vamos à próxima etapa. Deixa eu só ver se dá pra mostrar pra vocês. Não sei se a câmera vai pegar, mas aqui, lâmpada de 100 watts, tá? Agora vamos ao teste com a placa-mãe. Eu não ia colocar um computador inteiro aqui, né? Então eu coloquei só a fonte, a placa-mãe, conector ATX ligado, alimentação do processador. E já vou fazer uma observação pro pessoal, quem entende o que tá acontecendo aqui. Pô, Rodrigo, isso aqui tá no lugar errado. Isso aqui, esse conector aqui, do cooler do processador, deveria estar em um conector aqui atrás. Mas essa placa-mãe do projeto aí, do case mode, da reforma de um computador que eu vou colocar pra minha mãe, ele tá com um problema aqui no controlador PWM. Então o que que acontece? Quando eu ligo, ele dá uma girada e para. Quando eu vou desligar a máquina, ele gira novamente. Então o que que eu fiz? Desabilitei a segurança da falha de cooler ali e mudei aqui pro conector do fan do gabinete, tá? Então a placa funciona, não tem porquê eu perder a placa só por causa disso. Então vamos lá ao teste. Coloquei aqui um switchzinho, um botão, no botão aqui no conector da placa pra ligar e um LED só pra vocês verem se tá ligado ou não. Então agora tá apagado, tá desligado, inclusive a fonte tá na posição de desligado aqui e a potência tá gastando aí 0 watts. Então eu vou simplesmente ligar a fonte, tá? O consumo bateu 5.6 watts, 4.9, 4.5, pelo jeito vai ficar mais ou menos nisso aí, 4.4 watts. Então tá gastando praticamente o dobro, quase o dobro da lâmpada LED de 3 watts, tá? Dando esse exemplo porque vou passar algumas considerações aí. Então 4.3 está oscilando. A placa tá sendo alimentada, a fonte tá sendo alimentada pela rede elétrica e tá alimentando a placa. Isso aqui permite um recurso que eu vou mostrar em outro vídeo pra vocês, chamado Wake on LAN, que você pode ligar qualquer computador remotamente pela placa de rede, desde que configurado. Você manda um sinal pra placa de rede, pro endereço MAC, P, etc. E você pode ligar essa máquina remotamente. Sem essa alimentação, esse recurso não seria possível. Agora eu vou ligar aqui a placa. Olha, aqui o LED já ligou. Ligou a fonte, que ela tava ligada na energia, na alimentação, mas o cooler dela não tava ligado. Ela não tava realmente trabalhando, tá? E aqui a potência aumentou pra 49 watts. 50, 49, 50 watts. Não que isso seja o que o seu computador consome. Seu computador vai consumir mais, porque ele vai ter o HD, Drive, placa de vídeo, tá? Então tem outras coisas a se considerar, é só pra validar aqui o teste. Então agora eu vou desligar. Tô segurando o botão aqui, como se fosse um hard reset. Ela vai voltar ao consumo mínimo. O cooler já parou, a fonte já não tá fazendo barulho, o cooler dela já não tá ligado. Certo? Então tá consumindo aí o que tava consumindo antes. 4 watts, mais ou menos. Agora eu vou fazer um outro teste. Eu vou ligar só a fonte, eu vou tirar esses conectores aqui. Tirar o conector da TX, tirar o conector do processador, alimentação do processador aí. Tá bom, pessoal? Agora sim, todos os cabos desconectados, como vocês podem ver, a placa-mãe não tem alimentação nenhuma. E a fonte tá aqui na posição de desligada. Eu vou ligar somente a fonte agora. Deu um pico ali, bateu 39 watts. E ela estabeleceu aí, tá em 3.3, 3.5 watts mais ou menos. Ela tá dando uma oscilada ali. É só 3.3, 3.4. Vou desligar. Baixou 1.4, 0, vou ligar novamente. Bateu um pico de 9, 3.2 watts, 3.3. Desligar novamente, porque eu quero mostrar aqui e ver se ela vai dar um pico alto novamente. Ela não deu pico mais. Deu 3.9 ali, 3.3, 3.9. Basicamente acima de 3 watts. Então, comparando a fonte ligada na energia, sem nada ligado, a chave dela aqui tá como ligada, ela tá recebendo energia. Mas sem ela tá ligada, sem tá alimentando nada, ela gasta mais do que aquela lâmpada LED branca que eu mostrei pra vocês. Então assim, dependendo da sua situação financeira, assim, teoricamente, Teoricamente não, literalmente, isso pode fazer diferença. Porque manter uma fonte, qual a vantagem que eu tenho de manter uma fonte simplesmente ligada na tomada? Nenhuma. Ela não ilumina, ela não liga nada pra mim, ela não alimenta nada. Então ela tá gastando mais que uma lâmpada que poderia estar sendo útil. Então se essa fonte ficar ligada 12 horas na energia, ela vai ter um consumo maior do que 12 horas de uma lâmpada LED de baixo consumo, de 3 watts, ligada na energia. Então a lâmpada vai ter muito mais utilidade. Tá? Então, o que você pode fazer pra economizar essa energia e utilizar ela em outra coisa? Porque, por mais que a energia seja baixa, por mais que o consumo seja baixo, ao longo de um mês, Se você utiliza o computador 12 horas e 12 horas ele tá desligado, são 12 horas gastando 3.3, 3.5 watts. Isso dependendo muito da sua fonte, tá? Se você tiver uma fonte assim, com o switch atrás, você pode desligar a máquina e simplesmente desligar a fonte também, desligar nesse switch aqui atrás. Que é menos trabalhoso do que você tirar o cabo, na verdade não é ideal tirar o cabo por uma questão de desgaste. Vai ter o desgaste do cabo, vai ter o desgaste do conector da fonte e etc. Então, só a chave ligue e desliga ou uma extensão, se você tiver uma extensão não, na verdade um filtro de linha. O filtro de linha é o que tem fusível e uma chave de ligue e desliga. Vai fazer diferença na sua conta de energia elétrica aí. Então, dependendo da situação, do aperto que você estiver aí, pode fazer uma boa diferença. Tá, pessoal? Bom, se alguém tiver alguma dúvida em questão à lâmpada LED, eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Um vídeo que eu tenho sobre lâmpadas LED. Você pode fazer qualquer discussão aí, qualquer pergunta nesse outro vídeo, que é um vídeo de outro canal. E eu vou colocar outras coisas aí na descrição, tá? Não esqueça de dar uma conferida aí no vídeo que eu coloco depois do vídeo, no finalzinho. Se você gostou do canal, dê um like. Se você gostou do vídeo, dê um like no vídeo. Se inscreva no canal e etc. Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho